Tapinha com o Matheus Barbosa. Tem que entrar em jogo, Matheus Barbosa. Ué, meu filho, concentração aí, ué. Matheus Barbosa tá numa preguiça, Cláudio. Eu me dou, mano. Não sei não, mas... Parece que eu tô sempre quisendo a impressão minha, ou não? Nossa, Matheus Barbosa. Você vai sair no segundo tempo, viu, meu filho? Já liga aí pro Felipe Conceitão e pede pra tirar. Liga aí. Chama aí. Chama agora. Chama agora. Pede pra tirar a Matheus Barbosa que não entrou em campo até agora. Alô, Felipe. Felipe, faz favor. Aqui, ó. Já são 42 minutos. Conceitão, por favor, tirar o Matheus Barbosa no segundo tempo, tá? Entra com outro aí. Fechou? Beleza. Entendeu? Entendeu? Olha aí, que legal. Olha aí, guardou o celular agora. Guardou o celular agora. Legal. Porra, valeu, cara. Show de bola. Essa aí, essa aí. Esse é o único programa que consegue noar o comentarista falar com o treinador do time. É, Zebriano. Ô, Adriano. O Adriano tem uma de Matheus Barbosa agora, senhor? Cara, é verdade. Tu falou e tentava no ensino, não, ei. O Matheus Barbosa tem um tempo mesmo. Agora tem um velhinho. É, ué, ué. É, ué, ué. A gente tá vendo um jogo de dentro ali pra ver mais. É melhor, né? Ah, não. Opa. Aí, estão recursos Barbosa. Ô, Matheus Barbosa. Tá dando alguma coisa, meu filho? Entra em campo, Matheus. Ô, Conceição. Ué. Matheus Pereira. Matheus Pereira vai colocar na área. Não, driblezinho. Coloca de direita. Atenção, cruzou. Gol do Cruzeiro. Golaço. Matheus Barbosa. Eu falei que ele era craque. Eu falei que ele ia fazer gol. Cruel, Matheus Barbosa. Eu cravei. Eu falei assim. É o jogador que não pode ser mexido. Que tem que ficar em campo. Porque o Matheus Barbosa vai fazer o primeiro dos três gols do Cruzeiro hoje. Cláudio Roger. Matheus Barbosa. De cabeça. Foi cruel. Pois é, meu carinho amigo. Lindo, Amar Gomes. A gente falava, é o melhor jogador, a melhor comprensação do Cruzeiro no ano de 2021. Ele testou pro chão. Nada pode fazer. O bom goleiro Matheus Tabicali empate o Cruzeiro. A uns dezessete minutos do segundo. Sai o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Até que enfim você tirou o Matheus Barbosa, hein filho? Nossa senhora, até que enfim. É, Matheus Barbosa, só fez o gol e mais nada.